E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora a Forza Horizon 3, eu vou jogar com o carro Honda Civic Type R 2016, esse carro eu comprei ontem no cartão de crédito, ele me custou R$11,95, eu poderia ter comprado o pack que vem com outros carros, mas como eu queria só o Honda, eu comprei só um e paguei R$11,95 no cartão. Galera, eu vou pegar uma pista, um retão, para a gente correr com esse carro até no talo, vamos ver até ele vai na velocidade, vamos ver até quanto que vai, beleza? Vamos lá, vamos procurar uma pista legal? Use o botão ação para ver o que você pode ganhar nesta semana. Muito bem, está aí o Honda, deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui, está um pouquinho alto. Está aí o Honda Civic Type R 2016, Type R 2016. E vamos lá, vamos procurar um retão para a gente correr com ele até no talo. Vamos ver até onde ele vai na velocidade, beleza? Está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Olha só que retão maneiro isso aqui, galera. Olha só, com certeza eu vou vir para cá. Aqui, ó. Acho que eu já... deixa eu ver aqui onde eu estou. Ah, tá bom, vamos lá. Bora pegar o retão. Bora voltar aqui. Eu quero andar com esse carro até no talo, mano. Quero ver até onde que esse carro vai na velocidade. Vamos lá? Mantenha-se à esquerda. Acho que eu vou entrar agora no retão. Vamos lá, hein. E partiu! Bora! Bom, se os carrinhos aqui deixar, olha só que embolação de carro que está aqui, mano. Ah, está de sacanagem, né, mano? Olha só, só para me atrapalhar, olha só. Caraca, mano. Levando a galera que eu estou jogando no volante Logitech G27. Este magnífico volante. Vamos lá, vamos embora. 227 quilômetros. 236. Bati ali. Ó, o carro... Ó, não, não. Está de sacanagem, né? Parece que os caras fazem tudo de sacanagem. Eles entram na sua frente só para te atrapalhar, mano. Mas vamos lá. Vou botar aqui na câmera do lado de fora. Vamos embora. Agora vai, agora vai dar certo. Eu acho que aqui do lado de fora da câmera, você tem uma visão melhor, né, da pista, dos carros. Você consegue desviar melhor do que dentro do carro. Mas vamos lá. 252, 256. Tem um quadro de bônus no mapa que você ainda não completou. Quer que eu defina agora uma rota até lá? Não. 273 quilômetros. Caraca, mano. Vou chegar a 300? Tem que chegar a 300. Vai, bichinho. Vai, bichinho. Corre, bichinho. Corre, bichinho. Não, acho que não vai. Não vai. Não vai. Não chega a 300 quilômetros. Eu acho que não chega, não, galera. Eu já corri tudo ali. Parou em 273. Vamos agora na contramão. Aqui não tem retão nenhum mais aqui. Não tem nenhum retão aqui, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse carro é muito bonito. O painel dele por dentro é muito legal. Já quebrei o vidro do carro. Olha os fogos aí. As molecadas soltando fogos. Vamos dentro do cockpit agora. Vamos lá. Na contramão vai ser foda, hein. Vamos na contramão. Vamos na contramão para ver o que vai dar. Deixa eu ver se eu consigo enxergar a 300 com ele. Eu acho que não vai, não, cara. Organizar e vencer eventos é o melhor modo de ganhar fãs. Define uma rota para a corrida mais próxima. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Velozes e furiosos. Quero ver alguém fazer isso que eu estou fazendo aqui. Andar na contramão, mano. Ui, quase que eu bato. Vamos lá. Bora a 300. 300. 300 km. Vamos lá. Vamos ver se esse carro chega. 300. E essa mulher falando pra caramba. Certo, estou procurando agora uma sessão de aventura online para você. Mas eu não estou pedindo nada. Eu não quero participar de evento online, não. Bora, 264. 263. Não, não chega, mano. Não chega. Caraca, mano. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. 260. 65. Vai, vai, vai. Já foi tudo. Já não vai, não vai, não vai. Caraca, agora complicou. Ai, que droga, mano. Que droga, que droga. O cara ali... O cara... Me sacanilou. Essa câmera aqui é bem interessante, cara. Muito legal. Rapaz, esse carro não chega a 300, não. No máximo que eu cheguei foi a 270... Ui. 273. Vamos andar na mão certa aqui. No máximo que eu consegui aqui foi 273. Em 400 metros, curva à direita. É até no talo. É até no talo. Não vai, não. Não vai, não. Não vai. Droga, mano. Não vai. Ó, os caras da Microsoft, eles capricham pra caramba, assim, nos gráficos, né, dos carros. Aliás, eu acho que eles têm que seguir mesmo ou fazer igualzinho. A gente não pode fazer o carro todo feio, né, cara. Tem que fazer bonitinho. Se não... Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Será que tem alguma corrida aqui? Tem algumas corridas, galera, que eu já completei desse jogo aqui. Eu tô no nível 50 já, cara. É muito vício, é muito vício. Bora dar uns pulão. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Olha, essa mulher fala pra caceta, mano. Vamos andar aqui fora pra ver. Uhul. Sentiu, né? Sentiu. Ih, caraca. Não, não, não. Caraca, mano. Tô destruindo o carro. Essa mulher fala demais, cara. Fala muito. Então, galera, então é isso. Ele não... Esse carro não dá pra chegar... Ele não é um carro de corrida, é um carro de passeio. Não tem como chegar com ele a 300 quilômetros, né? No máximo que eu fui foi 273. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Você que tá chegando agora, se inscreva no canal. Deixa o teu like, o teu comentário. E até a próxima aqui no canal. Esse canal é mais ou menos, mais ou menos... Nubuangames. Valeu, galera. Tamo junto. Fui. Painel muito bonito. Olha só o painel desse carro. Uhul. O melhor jogo.